Vossa Ternura e Compaixão Mostrai-me, ó Senhor, Vossos caminhos E fazei-me conhecer a Vossa estrada Vossa verdade me oriente e me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Em Vós espero, ó Senhor, todos os dias Recordai, Senhor meu Deus Vossa Ternura e Compaixão Vossa Ternura e Compaixão Vossa Ternura e Compaixão